Irmão, assim, eu tenho um modo de pensar diferente desses caras que estão aí. O que eu vejo é o seguinte, que nós estamos no segundo aterro sanitário, que nós não deveríamos ter mais um aterro sanitário, nós deveríamos ter uma usina de reciclagem, né? Porque aí a gente, além de arrecadar imposto, gera emprego para a população. Agora, os caras ficam com esse modelo ultrapassado de aterro sanitário, se desapropiam a determinada área, aquela área, quando chega a um período, sua capacidade vai ser exaurida, vai acabar a capacidade de receber a aterro, aí tem que fechar e procurar outras áreas. Quando o município faz uma usina de reciclagem, vai vir aquele material, já recolhe aquele material separado por conscientização da população, aquele material já vai e ali vai gerar renda para a população. Agora, da forma que eles fazem, é um modelo que não funciona e sempre vai trazer esse problema. Eu vim alertando o município da situação desde outubro de 2019. Antes disso eu já vinha cobrando, mas outubro de 2019, após as minhas orientações não sortirem o efeito, eu fui lá e oficiei o INEA, que é o órgão responsável, e orientei o prefeito que tomassem as certas medidas, não tomou essa medida, e o resultado é isso. O aterro já estava interditado, tinha uma autorização provisória para fazer o transbordo, que é recolher o lixo do nosso município e levar para outro aterro sanitário em outro município, que tem a capacidade de receber, porém o prefeito não seguiu as orientações e o aterro foi fechado. Eu costumo dizer que guerra avisada só perde quem quer. A guerra foi avisada e ele não acreditou, está aí, cometeu um crime ambiental, porque aquela região ali do Vila Verde é uma região, o solo lá é barro, e a água lá é muito boa, a região com água até cristalina. Porém o prefeito não se atentou a isso, o chorume vazando, contaminação do lençol freático, compromete toda a água daquela região, simplesmente porque o prefeito está pouco se lixando para as questões ambientais. Mas é isso. A minha parte como fiscalizador eu faço, eu cobro, eu busco, eu espero que a população entenda, porque quando o vereador fiscaliza, eles reclamam, quando não fiscaliza, reclamam também. Então eu espero que a população entenda qual é o papel do vereador, que é justamente esse, fiscalizar em benefício da população. e aquele aterro da forma que está, está contaminando ali o lençol freático, e nós teremos um dano ambiental para nossas gerações aí, para muitos e muitos anos. Mas vamos juntos, vamos lutar aí por melhorias. Obrigado.